A CIDADE NO BRASIL 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 As PESSOAS QUE COMEÇARAM A CHEGAR NÉ? Foi UMA ÉPOCA MUITO BOA QUE SOMOU COM A GENTE O CRÉDITO DE QUE O SANTO DAIME IRIA TER UMA EXPANSÃO MAIOR E QUE TINHA ESSE ESPÍRITO DE CRESCIMENTO A CIDADE NO BRASIL Mas que aí culminou com o fardamento no dia de São Sebastião de 1980 Que foi um dos dias mais significativos da minha vida porque depois de passar por todo esse processo por essas dificuldades foi um encontro que eu tive com o mestre meu foi uma coisa assim muito bonita porque de repente tem um mestre mesmo ele existe, ele se manifestou pra mim e tocava maracá e aparelhava e tinha uma harmonia muito grande mirações belíssimas e foi assim um êxtase uma coisa assim muito bonita né a chamada tinha sido tão grande a experiência tão forte que eu resolvi mudar pro Acre e quando foi em abril, março eu já tava voltando pro Acre pra trabalhar no IBGE e ali ficar mais próximo da comunidade ficar mais próximo dos trabalhos poder frequentar né e continuar esse desenvolvimento espiritual ainda encontrei o Padrinho Sebastião anunciando que tava querendo levar o povo pra uma comunidade né a gente fazia aquelas rodas, conversava ele falava não, aqui já tá o campo já tá, não dá mais nada a agricultura já tá ruim eu vou levar o povo todo pra floresta aí começou a procurar foi no INCRA né e peguei justamente a saída da Madrinha Rita pro Rio do Ouro né a saída do Padrinho Sebastião com os primeiros mateiros e uma cozinheira né pra abrir o Rio do Ouro né fui pro Rio do Ouro em 1981 até que eu também tive uma percepção de que eu devia voltar pro né aqui pro Sul que eu tinha um estudo que eu tinha terminado tinha trancado a matrícula e aí tava querendo fazer uma tropologia fazer um estudo com o próprio Daime né durante esse período que eu tava na 5000 passou o Alex Polari passou o Paulo Roberto né e o Paulo Roberto principalmente com uma vontade muito grande de levar o trabalho pro Sul do país né de fazer abrir uma igreja de fazer uma coisa desse tipo em 1982 né eu estava no Rio de Janeiro o Paulo Roberto então aproveitou e falou ó vem cá será que não dá pra gente fazer um trabalho não dá pra gente você sabe alguma coisa como é que a gente pode fazer e tal aí eu falei eu tenho aqui tinha uns dois eu tenho início de Daime dá pra gente fazer um trabalho sabia cantar alguns hinos né sabia mais ou menos como fazer e foi então o primeiro trabalho né que foi feito no Rio de Janeiro no dia 2 de novembro de 191 em 1982 né esse trabalho foi muito significativo né porque foi o trabalho que abriu pra mim também né realmente a gente firmando com vontade com amor a coisa existe né quer dizer tá aqui também né a gente tchau E aí, quando voltei do Rio, em dezembro, já voltei com outra perspectiva aqui para Brasília, que é da perspectiva de também abrir o trabalho aqui. Esse ano de 1983 foi um ano que não tinha igreja, não tinha gente, então foram alguns trabalhos nômades. O primeiro deles, no dia 6, na casa da minha mãe, que a gente reuniu umas 4, 5 pessoas. Eu lembro que a gente cantava sempre o Sol, Lua e Estrela três vezes, despachava o daime, fazia um silêncio, uma concentração, botava umas fitas. Então, uma das pessoas que frequentava, ela tinha uma chacra no Alto Ipano Leste, ali no Lago Sul, uma chacra muito bonita, e ela estava construindo uma casa. E lá, então, nessa floresta, nessa mata, nós fizemos vários trabalhos lá. O Padrinho Alfredo passou, fez a sua primeira viagem para o sul do país, ele e o Mirinho. Vieram, passaram primeiro aqui em Brasília, fizemos um trabalho na mata, onde o Padrinho Alfredo recebeu aquele hino, Eu estou recebendo de Deus, ele ofertou para mim. Então, o Fernando é uma pessoa que vem daquele tempo, somando e a gente, por sinal, botamos aqui o meu nome na igreja do Centro Eclético daqui de Brasília. E foi, assim, muito bom. Aí, na época, fizemos uma vaquinha e compramos o que nós chamamos de colônia estremecer. Eu me lembro que nós pegamos a casa de adobe que existia, que era uma casa de pau-a-pique que tinha, tiramos as paredes internas e ali fizemos o trabalho. E aí, a coisa foi crescendo aos pouquinhos, foi chegando mais gente. Esse espaço que a gente chamou de flor de luz, em função do hino que eu recebi, que chama flor de luz, e que foi ofertado para a Lúcia Farias, a Lúcia Farias queria mesmo ajudar e fez a casa com um salãozinho para a gente poder fazer os trabalhos e ter esse espaço alternativo. Então, em 1992, foi muito significativo porque foi o ano do centenário do Mestre do Neu. O Luiz Mendes fez uma festa muito bonita, chamou todas as igrejas daimistas. E nós cantamos, então, no centenário do Mestre, o Inácio do Padrinho Sebastião, lá no Alto Santo. E antes disso, foi feito um trabalho de estrela. E nesse trabalho de estrela, eu tive uma passagem muito forte, mas muito significativa. E quando terminou o meu trabalho de estrela, veio um toque mesmo, o Mestre meu novamente falou, olha, vocês estão muito longe, entendeu? O Santo Dime tem que ficar mais próximo, tem que ficar, irradiar os seus inálogos, a sua vibração mais próximo da cidade. Você tem que procurar um outro lugar e levar essa igreja para próximo de Brasília. firmei nessa revelação que eu tinha tido, esse encontro com o Mestre, e comecei a... Era uma questão da missão mesmo, eu tinha que fazer isso. E fui fazendo. Música 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 Finalmente, com a bênção do Mestre Irineu, nós encontramos esse espaço, né, que realmente reuniu uma série de condições, né, a proximidade, a questão da natureza, né, o córrego que passa ali embaixo, né, o espaço para você fazer a igreja, os três níveis, esse nível aqui de cima, o nível ali intermediário e o nível do córrego, né, é uma comunidade formada em função da própria igreja, né, quer dizer, a proximidade de você morar próximo da igreja, a facilidade que isso traz, né, e a partir daí as relações de cooperação, de associação, né, os mutirões, as coisas que a gente pode fazer junto e os integramos, né, porque estamos morando próximo, né, quer dizer, isso aí que eu acho que é o que é o principal. Música E quando nós mudamos para cá em 93, né, ficou ainda o jagube plantado na estremecer, a casinha de feitio plantada lá, e as pessoas, não, o feitio tem que ser lá, que lá é mais tranquilo, que é mais afastado, não dá para a gente fazer feitio aqui, porque aqui é muito próximo, muito urbano, o barulho da abateção, essa coisa toda, e alguma coisa dentro de mim falava, não, eu acho que não tem nenhum problema, dá para a gente fazer o feitio aqui, e graças a Deus, em 1900, o ano passado, né, 2002, nós conseguimos fazer o primeiro feitio já aqui, nesse novo espaço do céu do Panalto. Música Música Uma coisa interessante aí também é a perspectiva de agora, né, quer dizer, nós já estamos aqui há 10 anos, né, e eu acho que a nossa permanência aqui está muito ligada a gente conseguir manter esses princípios comunitários, né, a coletividade da terra, entendeu, a gente pensar mesmo na igreja, e não cada um no seu lote, em cercar, né, quer dizer, descaracterizar, né, o que pode ser justamente a justificativa para a gente conseguir permanecer aqui, né, e nesse, em 2003, eu acho que a nossa perspectiva agora é a construção da nova igreja, e continuar o nosso embelezamento, o reflorestamento, né, firmar os nossos feitios cada vez mais aqui, quer dizer, agora a perspectiva maior que a gente tem é de crescer mais, né, fazer uma igreja que não tenha apenas 100, 120 pessoas, mas que tenha 200, 250, o maior patrimônio que nós temos são os irmãos, né, então cada um irmão que chega é uma maravilha, quer dizer, é um universo novo que vem se somar ao que já existe, né, e nós estamos vivendo um momento multifomissor, quer dizer, pessoas novas estão chegando, pessoas novas estão gostando do trabalho, pessoas novas estão recebendo benefícios, né, curas, aperfeiçoamentos, né, conhecimento espiritual, né, isso aí é um grande prêmio para todos nós. A recomendação é que esse nosso povo já acolhido tenha bastante atenção para que possa descobrir cada vez mais a beleza que é a doutrina e também poder, assim, descobrir sua própria força espiritual somando com humildade juntos para que todas as igrejas tenham a capacidade de ajudar, de ser um braço forte na expansão da doutrina, na expansão dos ensinos que vêm do mestre Irineu e do padrinho Sebastião. A igreja está firmada e podendo receber mais pessoas, e todo mundo que chega, assim, faz parte da família, né, basta a pessoa conseguir se sentir, assim, mesmo da família, porque a família não é uma família de sangue, é a família de Joramidã. E aí, assim, valorizar mesmo cada irmão, porque é valorizar no irmão que a gente vai conseguir ir mais adiante, sempre, e cada vez mais firmado, cada vez mais perfeição. Eu vou ter vindo agora, cantando esse amor, ouvi para minha mãe, nos amigos, esse amor.